Aonde estão os jogadores que foram campeão mundial em 2012 com o Corinthians? Cássio, o melhor jogador do mundial continua defendendo a camisa do Corinthians Alessandro, atualmente ele é gerente de futebol do Corinthians Chicão, hoje está fazendo eventos e comenta jogos na sua rádio Paulo André, hoje é gerente geral do Real Vila do Li e do Cruzeiro Fábio Santos, outro que continua defendendo a camisa do Corinthians Ralf, joga no Vila Nova na série B Paulinho, estava na China e em 2022 me tornou para casa Mas está lesionado Jorge Henrique, está no Norte Esporte Clube Disputando a segunda divisão do Mineiro Danilo, se aposentou e agora está treinando o time sub-20 do Corinthians Emerson, se aposentou e é comentarista do Arena SBT Guerreiro, está jogando no Havaí Técnico Tite, treina a seleção e vai trazer o Exxon E dessa? Você sabia?